O Corinthians voltou de Chapecó e já iniciou os trabalhos para a rodada de quarta-feira do Brasileirão, quando o Timão enfrenta o Fluminense na Arena. Na liderança do Campeonato Brasileiro e com a vantagem de 4 pontos sobre o Atlético Mineiro, mantida com a vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, o Corinthians voltou ao trabalho nesta segunda-feira. O próximo jogo será quarta-feira contra o Fluminense na Arena de... Será o primeiro de três jogos seguidos contra times que brigam na parte de cima da tabela. Tem 17 rodadas ainda, mas a gente sabe que essa sequência vai ser muito difícil. E são contra times que estão brigando pelo mesmo objetivo que o nosso. Então a gente sabe que se a gente somar pontos contra essas equipes, a gente dá um passo muito importante dentro da competição, porque a gente ganha pontos desses adversários e acaba deixando eles um pouco mais para trás. A gente sabe que vai ser muito difícil, são três jogos importantíssimos, que a gente tem que procurar um equilíbrio bom dentro desses jogos, procurar jogar intensamente para que a gente consiga somar pontos. Para a partida de quarta-feira, Felipe Suspenso vai dar lugar a Edu Dracena. Na lateral esquerda, Wendel sentiu uma contusão contra a Chapecoense. Será reavaliado amanhã e será substituído por Guilherme Arana. E Elias convocado para a seleção brasileira. A característica que o Elias tem, quando ele está em campo, é um jogador que chega muito bem, é aquele volante que se apresenta muito bem ao ataque, que nos ajuda bastante. Então a gente sabe que o Elias vai fazer muita falta, mas a gente sabe que quem entrar no lugar do Elias vai dar conta do recado, porque tem treinado muito, tem treinado bastante, para poder suprir a ausência desse jogador que é importante como o Elias. O Corinthians foi muito bem no campeonato, derrotou a Chapecoense no domingo, e agora mantém o Luminense próximo adversário do Corinthians. Pois é, Coelho, o clima é muito bom por lá, mas o técnico Tite, você sabe muito bem, vai ter que armar um outro time sem Elias, já que o mês está convocado para a seleção brasileira. Olá, amigos do Tanahari, o Corinthians se reapresentou aqui no CT depois da boa vitória de ontem sobre a Chapecoense, 3x1 para o Corinthians, que se mantém líder absoluto deste campeonato brasileiro, com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Atlético Mineiro. Dá para dizer que o Corinthians está numa situação confortável, por enquanto, na tabela de classificação, e confortável também está o seu centro-avante. Wagner Love, depois de tanto tempo para deslanchar na equipe, nunca conseguiu ser o titular absoluto. Depois que o Luciano se contundiu, o Wagner Love assumiu a responsabilidade, e em dois jogos no Campeonato Brasileiro já tem três gols marcados. E o Love falou exatamente sobre essa boa fase que ele vive. São só alguns jogos, mas ele já está bem mais tranquilo com a situação dele. Vamos ouvi-lo. O restaurante sempre foi bem tranquilo. Mas a gente fica feliz de poder estar contribuindo, de alguma forma. Como você falou, goleiro e centro-avante é uma profissão, acho que é a parte dentro do futebol. Porque o atacante não pode ficar sem fazer gol, e o goleiro não pode falhar nunca. É a posição que os torcedores mais pegam no pé. É o Corinthians com esses quatro pontos de vantagem, mas a sequência de jogos do Corinthians, os próximos três jogos, é fundamental para o time manter essa liderança da competição. São três adversários que lutam também pela parte de cima da tabela. O jogo contra o Fluminense e contra o Grêmio é na Arena Corinthians. Ou seja, desses três jogos, se o Corinthians sair com bons resultados, fica numa situação ainda melhor sonhando com esse título brasileiro. Wagner Love fala sobre isso. Cara, o Tite falou até uma coisa que é bom. Acho que é bom ter a pressão quando a gente está na liderança, né? É ruim quando tem a pressão, quando você está atrás de algum time, você está tentando buscar aquilo ali. Então a gente tem que saber lidar com essa pressão. Nós temos que valorizar o nosso trabalho. Hoje nós somos líderes do campeonato, então a gente tem que valorizar isso. A gente está num caminho bom, a gente está numa crescente boa dentro da competição. Tá então, o atacante corintiano vai lembrar que desses três jogos, o Elias, que é um dos principais jogadores dessa equipe do Corinthians, que segundo o Wagner Love, inclusive, tem participação direta no rendimento, na subida do rendimento do Wagner Love, o Elias não joga nenhuma das três partidas e estará defendendo a seleção brasileira. Mas é como todo mundo diz aqui, o Corinthians vive um ótimo momento e mesmo sem Elias, eles garantem que o time não vai cair de rendimento. Essas são as primeiras informações do Corinthians se preparando para o jogo contra o Fluminense. De volta para vocês aí no estúdio. Um abraço.